Pessoal, vamos falar do maior vazamento de senhas que se tem notícia até hoje. Foram vazadas 8 bilhões de senhas. Essa notícia foi sugerida pelo Jack Bauer e pelo Rei dos Piratas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Pois bem, 8 bilhões de senhas. Para pra pensar. O mundo tem 7 bilhões de pessoas e desses 7 bilhões estima-se que 4 bilhões têm acesso à internet. Então a gente está falando aqui que duas senhas para cada pessoa no mundo foram vazadas neste grande vazamento. Ou seja, é muita coisa mesmo. Agora, esse tipo de vazamento, veja, não é que seja uma grande novidade. De tempos em tempos ele aparece. Esse, por exemplo, é chamado de ROCQ 2021, 2021. E a referência é porque teve um ROCQ de 2009 também. Então, assim, é de tempos em tempos o que esses hackers fazem. Eles compilam senhas que foram obtidos em vários vazamentos menores. Juntam aquilo tudo, fazem uma normalização dessas senhas. E disponibilizam esses grandes arquivos com uma quantidade muito grande de senhas. Então, no final das contas, não chega a ser uma coisa assim. A sua senha, se está nesse negócio, é porque ela já vazou em algum relatório anterior, em alguma situação anterior. Então, é realmente uma coisa que é preocupante. Mas não quer dizer nenhuma novidade nisso daí. O que eles fizeram aqui foi justamente consolidar esse grande número de senhas. Inclusive, acontece um fator que é curioso com isso daí, que você pode usar isso para melhorar o mecanismo de senha da sua aplicação. Existem já alguns serviços por aí, alguns componentes que estão vendidos por aí, de empresas, que fazem justamente o serviço de checar se a senha digitada pelo usuário já está nessa lista de senhas vazadas. Por que isso? Porque uma característica do ser humano é que, infelizmente, nós somos muito mais parecidos que nós gostamos de imaginar que somos. Então, tipo assim, se você escolhe uma senha fraca, existe uma chance muito grande de outra pessoa já ter escolhido uma senha fraca igual a sua. Então, o que esses componentes fazem, o que esses serviços fazem, é justamente checar se aquela senha já não foi usada em algum tipo de ataque anterior. E, com isso, você pode recusar essa senha, dizendo que é uma senha fraca, é uma senha que já foi comprometida, e assim evitar maiores problemas no seu site. Lembra? É muito comum pessoas repetirem a mesma senha em múltiplos sites. Então, essa pessoa, eventualmente, pode já ter usado aquela senha em outro site, a senha já foi comprometida, e ela agora quer criar no seu sistema uma senha igual àquela, que fatalmente já vai estar comprometida. Então, você recusar essa senha é um mecanismo de segurança bastante adequado. Então, esse tipo de vazamento, no final das contas, pode até ser positivo para a segurança, no sentido de que facilita você evitar senhas problemáticas, senhas fracas, senhas que já foram comprometidas. Essa questão de métrica de senha é sempre uma questão muito complicada. Não existe uma resposta única para escolher o que seria uma senha ideal no seu sistema. A gente fala sobre isso lá no nosso curso de segurança no desenvolvimento de software. Na hora de você projetar um sistema, uma das coisas que você vai ter que imaginar é justamente qual o nível de força de função da senha que você vai exigir do seu usuário. E isso não é uma decisão simples. Por quê? Porque se você exigir uma senha complexa demais, o usuário vai anotar isso num papel e vai acabar, na verdade, tornando a coisa toda menos segura. Se você exigir um nível menor de força na senha, fatalmente o usuário vai usar senhas fáceis e vai acabar comprometendo a segurança do sistema da mesma forma. Então, não existe uma solução única para isso. Existem algumas saídas em casos particulares, existem algumas recomendações em algumas situações, mas não há resposta fechada para tudo. Então, realmente é um desafio. Isso daí vai depender de qual é o perfil do usuário que acessa a sua aplicação, se é um usuário que tem conhecimento de informática, é fácil de guardar as coisas, ou se é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, que vai ter uma chance muito maior de anotar a senha, de perder aquela senha, de exigir suporte. Então, como eu disse, essa escolha da senha é sempre muito complicada. Então, eles colocam aqui que as senhas expostas têm entre 6 e 20 caracteres. Eles recomendam aqui que, no caso, eles falam algumas recomendações aqui, que se deve usar 8 caracteres, não sei o que lá, combinação entre números, letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais. Mas isso daqui, eu diria que é o mínimo necessário realmente. Ou seja, 8 caracteres ainda é uma senha relativamente fácil de ser quebrada. Se você quer usar essa senha, sei lá, para o Facebook, ok, 8 caracteres está mais do que o suficiente. Se você vai usar isso para ser a senha da sua carteira de Bitcoin, é pouco. É muito pouco. 8 caracteres é muito pouco para a senha de carteira de Bitcoin. Eu recomendo acima de 20. Menos de 20, você está dando bobeira com a sua senha na sua carteira de criptomoedas. Então, assim, você tem esse tipo de coisa que você tem que considerar. A gravidade, o grau de problema que aquele ativo vai te gerar. Então, tem uma série realmente de preocupações nisso daí. Além do que? Uma coisa excelente, sempre que possível, é você ter justamente a autenticação de dois fatores. A autenticação de dois fatores, você sabe, a autenticação pode ser feita... Só existem três fatores possíveis, que é algo que só o usuário sabe, algo que só o usuário tem e a informação física, biométrica da pessoa. Então, no final das contas, como é que você tem certeza que o usuário é quem ele está dizendo que é? Simples. Você pergunta alguma coisa que só aquele usuário saberia responder. Se ele responder aquilo, você sabe que ele é aquele usuário. Esse é o caso clássico da senha. Você pode também pedir que o usuário forneça ou apresente alguma coisa que só aquele usuário tenha. Então, por exemplo, quando você vai sacar dinheiro no banco, você usa o cartão. Em tese, só você tem o seu cartão, você está se autenticando ali naquele sistema. A terceira possibilidade é o reconhecimento de características biométricas. São esses três fatores que existem e quando a gente fala de autenticação de dois fatores, significa justamente conjugar dois desses fatores para você ter certeza que a pessoa é quem ela está dizendo que é. Então, você vai pedir, além da senha, algo que só o usuário tem. Tipicamente, isso já é feito hoje. Vocês sabem como, através de mandar um SMS para o seu celular, então ele diz que só você tem o seu celular, só você sabe a sua senha. Então, são dois fatores diferentes. É muito importante notar que a autenticação de dois fatores não pode ser duas autenticações do mesmo fator, ou seja, duas senhas, por exemplo. Não faz sentido. Tem que ser coisas, tem que ser fatores diferentes. Ou senha e biometria, ou algo que você tem e biometria, ou senha e algo que você tem. São as três possibilidades que tem. Essa é a melhor recomendação em termos de sistema, é o que o pessoal tem feito com bastante frequência. Inclusive, por quê? Como você tem hoje em dia celulares, são praticamente unânimes, todo mundo tem celular hoje em dia, é muito fácil você pedir que o usuário responda um SMS, ou responda alguma coisa no celular, para garantir que ele é quem está dizendo que é, porque ele tem aquele celular que, em tese, está registrado no sistema como sendo daquele usuário. Então, esse é o grande ponto. Esse vazamento em si, tipicamente, se você quer saber se a sua senha está nisso daqui, a maneira mais simples de você fazer isso é através do Google. O Google já oferece esse tipo de serviço. Se você for na sua conta do Gmail, e for lá dentro, em algum lugar lá de proteção e coisa e tal, você vai achar um lugar lá que é verificação de senhas. Aí, o que o Google faz? Todas as senhas que ele armazena para você, que você preenche o campo e fica aquilo armazenado, se é no seu computador pessoal, eu, sinceramente, tenho muito especialista em segurança da informação que fala que não se deve usar esse tipo de coisa, não se deve deixar o Google guardar as suas senhas. A minha visão sobre isso é, depende da senha. Tem senhas que realmente eu não recomendo que você guarde no Google. Agora, meu amigo, senha de Facebook, do Twitter, esse tipo de coisa, poxa, por que não ficar perdendo tempo lembrando essas senhas? Deixa o Google guardar isso para você. Se quebrarem o Google, vai ser um problema, mas vai ser um problema restrito a esses sistemas com menor criticidade. Por outro lado, você preserva coisas como senha de bancos, senha de carteira de criptomoedas, senha de coisas realmente importantes, você preserva isso de outra forma. Mas, então, se você for no Google, lá nessas senhas, ele vai pegar essas senhas que já estão batidas, e ele checa com esses vazamentos que acontecem periodicamente, e ele gera avisos falando para você mudar essas senhas. É uma forma de você saber se a sua senha está nisso daí. A outra forma que eu recomendo é você buscar esse arquivo. Eu não vou dar o link dele aqui, porque isso poderia ser considerado antiético, uma vez que são informações pessoais, informações, embora já estejam vazadas, já sejam públicas, são informações pessoais, mas não é difícil achar, é só procurar em fóruns na internet, Reddit, esse tipo de coisa, você acha lá, não tem grandes dificuldades. Para procurar isso daqui, só procurar isso, você vai achar. Então, no final das contas, você pode pegar esse arquivo e ver se as suas senhas estão lá também, é uma possibilidade também. Eu não confiaria em sisteminhas que dizem, olha, veja aqui se a sua senha vazou, porque isso pode ser arriscado, pode ser que esse sistema não esteja checando se a senha vazou, mas na verdade capturando a sua senha, então não recomendo esse tipo de coisa. Mas enfim, é isso daí. 8.4 bilhões de senhas, hein? Caramba, é muita coisa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. Obrigado. Obrigado.